Bom, agora a minha segunda ferramenta que eu gosto muito, que é o Mentimeter. Mentimeter, na verdade são dois sitezinhos, né? Tem o menti.com e o mentimeter. Um é para os alunos e o outro é para os professores, né? Então, esse aqui é para você criar e esse aqui é para você utilizar, tá? Então, é por isso que eu deixei esses dois abertos. Bom, vamos lá. Mentimeter, o que ele faz, Juca? Me fala. Bom, ele faz brainstorms, você consegue fazer palavras, você consegue tirar conceitos, ideias dos alunos junto com eles. Então, ele faz palavras em nuvem de palavras, você consegue pegar textos, pequenos textos dos alunos e colocar lá a tela automaticamente. Escreve no celular dele, ele terminou, deu enter, vai para a sua tela, data show, você consegue fazer votos, votações pequenas sobre um conteúdo, sobre um assunto que vocês vão abordar ou que é melhor habilitar aqui. Você dá uma ideia e termina com um conceito para você fechar a sua aula, você pede para os alunos colocarem várias palavras, conceito do que eles estão achando sobre aquilo ou aquilo ou outro, para um debate, né? Iniciar esse debate, que essas aulas com debate são incríveis. Então, eu gosto muito disso. Então, me atrai muito essa ideia de utilizar isso dentro de sala de aula. Então, para mim, o Mentimeter é realmente uma ferramenta incrível. Então, quando você vai montar um projeto, você vai montar um trabalho, montar um esquema com os alunos, é muito bom de você utilizar. Você fazer uma votação de sala de aula é maravilhoso. Bom, gente, é muito bom. Vale a pena você dar uma pesquisada sobre o Mentimeter. Tem assuntos aqui, tem alguns vídeos aqui no canal mesmo, falando sobre o Mentimeter, eu gosto muito. Não tem tantos, mas tem alguns, dá para você dar uma olhada aí. Você vai achar, vai ser bem legal, tá? Então, essa aqui é uma ferramenta que eu realmente gosto muito. Prós e contras. Prós. Acabei de falar todos os prós, você consegue, sim, interação com os seus alunos em tempo real, na hora. Ele fez lá, sai para você, fez lá, sai para você na tela, todo mundo tem acesso. É muito, muito bom. Contras. Não tem como você utilizar ele em modo offline, para você utilizar em uma escola realmente que não tem internet. Outra coisa, ele é meio limitado para algumas coisas que são pagas lá dentro. Então, você tem que ganhar dinheiro em algum lugar, né, gente? Então, assim, algumas coisas são limitadas lá dentro para você utilizar da forma gratuita. Mas, talvez seja uma limitação, não sei. Talvez para algumas pessoas seja limitação, para outras pessoas talvez não. Então, fica aí essa colocação aí para vocês. Vamos para a próxima ferramenta que realmente é incrível e todos estão utilizando, né? E aí E aí E aí E aí E aí